Cada palavra que eu falar Eu já chorei, não vou negar Mas no invisível acreditei E essa fé te trouxe aqui Pra eu me declarar Te amarei enquanto houver vida em mim Na alegria e na dor Eu vou te amar Na poesia do amor Te encontrei Não há mistério ao seu lado É tão simples ser feliz É tão simples ser feliz Eu já chorei, não vou negar Mas no invisível acreditei E essa fé te trouxe aqui Pra eu me declarar Te amarei enquanto houver vida em mim Na alegria e na dor Eu vou te ouvir, não vou negar Eu te ouvir, não vou negar Eu te ouvir, não vou negar Não há mistério ao seu lado Não há mistério ao seu lado Te amarei enquanto houver vida em mim É tão simples ser feliz 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 É sincero por você, preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você um abrigo pro teu coração Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você um abrigo pro teu coração Estar perto de ti como ninguém jamais Foi bom esperar Foi bom resistir Temporas O nosso amor O autor nos fez drift Vamos Troca-se Trigo Bebo Tö 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 E Uh Por você Vou sempre voltar Por você Nunca vou deixar de dizer Amo você Ouvi sua voz Vê seu sorriso Me senti Mais perto de Deus Junto a você Um em Deus Somos um em Deus Sempre vou viver Por você Vou sempre voltar Por você Nunca vou deixar de dizer Amo você Nunca vou deixar de dizer Amo você Amo você Sempre vou viver Nunca vou viver Por você Sempre vou voltar Por você Nunca vou Não vou deixar de dizer Não vou deixar de dizer Amo você 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 Muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus por poder Te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal É o meu coração, Deus do céu Querendo te encontrar Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus por poder Te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal É o meu coração, Deus do céu Querendo te encontrar Meu coração, Deus do céu Não leve a mal É o meu coração, Deus do céu Querendo te encontrar Meu coração, Deus do céu Meu coração, Deus do céu Meu coração, Deus do céu Eu prometi ser só teu e de mais ninguém Fazer você a dona do meu coração Eu me guardei Eu me guardei Esperando te encontrar No momento exato em que te vi Já sabia que seria teu Já sabia que seria teu Não foi miragem Era você eu vi Assim tão linda Assim tão linda 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 Me cantei com seus cabelos soltos E no ar Linda 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 Impossível Impossível ter você Somente no olhar Eu prometi Te guardar de todo o mal Dar meu carinho e tudo o que você quiser Vai ser assim Tudo tão real Pra nós E o Deus do céu vai proteger Nosso grande amor Eu e você A vida inteira Será você pra mim Bem mais que linda 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 Me encantei com seus cabelos soltos Pelo ar Linda 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 Impossível ter você Somente no olhar Linda 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 Me encantei com seus cabelos soltos Pelo ar Linda 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 Impossível ter você Impossível ter você Somente no olhar Linda 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 Impossível ter você Só vim de um olhar Mais ainda Foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar Nossas vidas São a prova de que Deus sabe cuidar De cada família Que sonha seus sonhos Que crê em seus planos Que sempre obedece o Pai Que sabe esperar Por sua vontade Somente onde Deus está Existe amor de verdade Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que com ter um oceano Olho pra você Olho pra nós dois Vejo o nosso antes e o depois O que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Mais ainda Foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar Nossas vidas São a prova de que Deus sabe cuidar De cada família Que sonha seus sonhos Que sonha seus sonhos Que crê em seus planos Que sempre obedece o Pai Que sabe esperar Por sua vontade Somente onde Deus está Existe amor de verdade Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que com ter um oceano Olho pra você Olho pra nós dois Vejo o nosso antes e o depois O que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que com ter um oceano Olho pra você Olho pra nós dois Vejo o nosso antes e o depois Do que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Oh, 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 oh Sem saber que desse mundo nada, nada vou levar Me deixei enganar, fui traído por meu coração Me deixei levar, quase afundei na ilusão Ainda bem que você me achou Ainda bem que você me incendiou Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Quero você Quero ser muito mais que seu melhor amigo Alguém que você possa acreditar Quero revelar meus defeitos sem ter medo Quero todo dia aprender a te amar Foi como se a gente soubesse que ia acontecer Só rolou certeza, a surpresa nem passou por perto Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Esse amor me livrou dos meus espinhos Girou nada a perna do caminho Me levou pro paraíso Me ensinou a ser feliz O amor me livrou dos meus espinhos Me levou pro paraíso O amor me livrou dos meus espinhos O amor me livrou dos meus espinhos Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei A razão da gente estar aqui É O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Quero você Quero você Quero você Sonhando acordado O tempo passa Eu não tiro você do pensamento Sentimento aqui bem guardado Gosto do teu abraço E o teu perfume no vento Meu coração não cansa de te amar Assim cada vez mais O melhor sonho O melhor sonho Encontro em você Tanta paz Vou pedir ao nosso meigo salvador Quero estar contigo Seja onde for O Criador fez assim Desenhou você Desenhou você pra mim Te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre Te amo Entre dois apaixonados Pra sempre Te amo Vou pedir ao nosso meigo salvador Quero estar contigo Quero estar contigo Quero estar contigo Seja onde for O Criador fez assim Desenhou você Desenhou você pra mim É brilho no olhar Por isso eu vou cantar assim Ai eu te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre Te amo Eternos apaixonados Pra sempre Te amo Ai eu te amo Pra sempre Te amo Eu sei Nesse mundo é tão difícil Caminhar Tenho Esperança De você voltar Não vale a pena O mundo é fugaz Sou teu escudo É só voltar Eu sei Muitos dizem que não dá Mas pra voltar Não, não dá Não, não dá Não tem jeito Ele não vai te aceitar Mesmo distante Eu tenho você Não te deixei Um minuto sequer Um minuto sequer Não, não vou Não, não vou Te rejeitar Te rejeitar Jamais Eu sei Eu sei Eu sei Muitos dizem que não dá Mas pra voltar 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 Não, não dá Não, não dá Não tem jeito Ele não vai te aceitar Mesmo distante Mesmo distante Eu tenho você Não te deixei Um minuto sequer Ou então É tempo de parar Chegou A hora de voltar Eu sou teu pai Sou teu melhor amigo Não vou Te rejeitar Jamais Eu sou teu melhor amigo Eu sou teu melhor amigo Eu nunca vou Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus Lembro com carinho o dia Que eu conheci você Hoje eu te respeito demais Vejo a falta que você faz Não demore tanto assim A me procurar Não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir As portas da eternidade Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado O cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Nossa comunhão vai invadir As portas da eternidade Temos que escolher canções Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Oh, 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 oh Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Ah... 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 É difícil pra contar de saber Ou dizer que alguém já nos perdoou Como posso descansar se só o coração é quem pode dizer Estou... 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 Livre para amar Estou... 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 Ouvi alguém me acer, pedindo pra entrar, pra me socorrer Deixei a luz entrar No amor Eu acredito, sim, acredito no poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito, sim, acredito no poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito, sim, acredito no poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito, sim, acredito no poder do amor O que eu sinto por você não é meu Vem de Deus É pra você cada verso que eu componho Porque você Você é meu sonho Teu sorriso na memória me faz bem Teu olhar me encanta como ninguém O teu falar pra mim é doce feito mel Eu vou amar você, presente de Deus Deus Se eu pudesse contaria As estrelas pra te dar As estrelas pra te dar O universo pararia Só pra ver você passar Só pra ver você passar Eu Eu vou gritar Eu vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu Teu sorriso na memória me faz bem O teu olhar O teu olhar me encanta O teu olhar me encanta como ninguém O teu olhar me encanta como ninguém O teu olhar me encanta como ninguém Se eu pudesse contaria As estrelas pra te dar As estrelas pra te dar O universo pararia O universo pararia Só pra ver você passar Te amo, espero, o tempo que preciso for Meus sonhos mais lindos, meu amigo, meu amor Eu sei que nada apaga o que existe entre você e eu Eu vou gritar pro mundo inteiro, meu coração é teu O meu amor oceano, sentimento que não vai ter fim Deus arquitetou passo a passo, desenhou você pra mim Te amo Te amo, espero, o tempo que preciso for Meus sonhos mais lindos, meu amigo, meu amor Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Vou gritar pro mundo inteiro, meu coração é teu Te amo Meus sonhos mais lindos, meu amor Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Eu sei que nada apaga o amor entre nós Eu sei que nada apaga o amor entre você e eu Como é bom dizer Amo você Como é bom dizer Amo você Com os olhos do coração Preenchentei além do que eu posso ver E te encontrei, meu amor Foi preciso esperar O tempo certo Pois Deus tinha um plano pra nós Uma constelação infinita e bela Sintetiza a grandeza do que eu sinto por você O nosso amor é um dom de Deus Não busca interesse O nosso amor vai muito além do que unir dois corações É uma aliança com Deus Quando a melodia do amor Encontrou palavras em sua voz Eu pude compor O nosso amor é um dom de Deus Não busca interesse É um mais puro amor O nosso amor vai muito além do que unir dois corações É uma aliança com Deus O nosso amor é um dom de Deus Não busca interesse Não busca interesse Não busca interesse É um mais puro amor O nosso amor é um dom de Deus É um dom de Deus Não busca interesse Não busca interesse É um mais puro amor O nosso amor vai muito além do que unir dois corações 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 Oh, 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 oh